Olá, estamos começando neste momento mais um Vida e Saúde. Seja bem-vindo aqui comigo. É hora de prestar atenção em como nós, eu e você, podemos levar a nossa vida de maneira mais saudável. Esse é o Plano de Deus pra gente. Então bora? Bom, hoje é o Dia Nacional da Redução da Mortalidade Materna. Olha que assunto importante. E a gente vai conversar com um especialista que vai abordar esse assunto, destaque no programa de hoje. E o que fazer quando se sente uma dor na alma, acompanhada de um sentimento profundo de tristeza? E quando você se sente frustrada no casamento, pois o marido não é aquele ideal que se esperava? Como lidar com essas situações difíceis? São alguns dos assuntos que nós vamos conferir no Claramente de hoje. E a receita que você aprende aqui no programa é esse bom matinal, pra você começar bem o seu dia. bacana, tá turbinado de nutrientes pra você fazer bonito o dia inteiro. Mas antes de começar o programa, você sabe que eu começo, eu gosto muito de trazer aqui uma reflexão. Eu só parei esse verso que a gente encontra lá na Bíblia, no livro de Salmos 51, no verso 10. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Olha, gostei muito dessa versão porque nós precisamos realmente ter a nossa vontade, o nosso coração, as nossas aspirações renovadas, mas não pelas coisas passageiras aqui desta terra, mas sim pelo coração de Deus. Olha que promessa, que gostoso a gente poder confiar que ele pode criar na gente uma mente nova, com ideias novas, com possibilidades novas. Vamos juntos? Vida e Soul está só começando em 30 segundos, a gente volta com mais pra você. Não sai daí não. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto